O que é essa? Sim, querida. Meus braços estão cansados. Ah, que ótimo. Minha coluna está doendo. Ei, o que você está fazendo? Estou supervisionando. Muito bem, muito bem. Continue andando, continue andando. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Oi, querido. Chegamos no Rio de Janeiro, mas o dia ainda não acabou. Indo agora para micar e você acompanha com a gente nossos micos e fotos e ações do festival e dessa. Tchau. É o menino de papai, é? Olha a caretinha de papai sai. Eu acho a iniciativa desse troféu e dessa muito legal. Primeiro porque reúne boa parte dos ministérios e micos cristãos que Deus mesmo tem levantado em toda a nossa nação. E a gente pode ver proeza de pessoas e talentos que Deus nosso Senhor tem nos dado. E não é competição não, sabe? Eu mesmo voto em outras pessoas, não apenas em mim, porque é muito legal a gente ter a oportunidade de dar micos a quem merece mico, como a própria palhaçada nos ensina. Você pode e deve participar. O voto é popular e não vai refletir realmente a palhaçada das pessoas e feita em nossos sorrisões. Eu voto, você vota, vamos todos participar do troféu e dessa. Você já conhece o pai, mas tem três dias que tu deves conhecer. Te aquieta, te alegra, te anima e a vitória já chegou para você. A primeira é te aquieta, se alguém encontra a ti, se levanta. Querendo te tirar da comunhão, querendo fazer você... Jesus sempre ao teu lado, eu quero estar. Amado e amparado por seus braços fortes. E quando o meu pecado faz eu me afastar. É seu amor que faz que pra você eu volte. A gente tem a certeza de que se está divertindo em Deus é a confiança. Porque os palhaços eles são como os montes de cião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio que Deus está no controle do Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Isso aqui é Deus quem está fazendo. Tô saindo dessa igreja, não vou congregar aqui. Se vejo o pastor na rua, ele nem olha pra mim. A função da qual eu perdi, o pastor não tá me dando. O louvor tem bateria e eu prefiro só piano. Isso é desculpa de crente desviado. É porque você não conhece a minha igreja. Nada em saber. Tá tudo errado. Não é desse jeito. Isso é desculpa de crente desviado. Querem encontrar nos outros a nação pro seu pecado. Já fui de dentro louvor, mas perdi a posição. Deus não cumpriu a promessa, não gosto daquele irmão. Aprenda a perdoar. O tempo é grande demais, os irmãos não batem palma. Tô saindo dessa igreja, porque ela é muito calma. Fiz aqui uma campanha, pra conseguir trabalhar. Hoje estou muito ocupado, não posso mais congregar. Eu fiz a festa dos varão, ninguém me deu parabéns. Ai, simbosa do pastor, não dá a paz a ninguém. É desse jeito a minha igreja. Isso é desculpa de crente desviado. É porque você não conhece o pastor. Nada em saber. Tem dia que ele fala com ninguém. Tá tudo errado. Isso é desculpa de crente desviado. Querem encontrar nos outros a nação pro seu pecado. Não consegui me integrar. Alvo puta roda. Quem vai subir, subir, subir. E com Jesus eu vou subir, subir, subir. E com Jesus eu vou subir, subir, subir. E dá um glória a Deus aí. Muncho fólico, sanfoneiro abençoado. Muncho fólico agora é pra Jesus. E dá glória a Deus. Muncho fólico Eu não vou e oivo nem de caminhão. Não vou de trem nem de avião. Não vou de trem nem de avião. Só sei dizer que eu vou subir. Porque eu não quero mais ficar aqui. Não vou de ovo nem de caminhão, não vou de trem nem de avião Só sei dizer que eu vou subir, o que eu não quero é mais ficar aqui Quem foi que te disse que eu não vou subir, que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado, fui convocado e tenho que repartir Quem foi que te disse que eu não vou subir, que eu vou desistir, ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado, fui convocado e com Jesus eu vou subir Só sei dizer que com Jesus eu vou subir Pra curar minha vida e transformar meu coração Trocou o pecado, veio a reposição e no lugar do sofrimento me deu paz e salvação Uma festeira que eu tinha lá guardada, ele trocou por uma espada e dois com muita fé Pra eu não mais precisar ir no seu laseiro, subi escada de joelho, um certo do caninete É bem, irmão Tem nada a ver, isso é normal, tenta coisinha que faz crente se dá mal Tem nada a ver, isso é normal, tenta coisinha que faz crente se dá mal Tem nada a ver, cruzado por certos crente, tá levando muita gente a parar no beleléu Conta pra gente como é que estão os vídeos de Mico Olha, essa igreja abarrotada de gente, pessoas que vivem realmente, passaram o Réveillon 2003 e juntos vieram se alegrar E como se diz, ó quão bom é que os irmãos paguem o Mico Gente, essas fotos estão engraçadíssimas, tá muito bom, é muitos Mico, o povo participando, tá ótimo, muito, muito bom É crente e ídolo para a prédio do dízimo É pastor, vindo, é artista, teve credado no céu É Jesus Cristo escrito em tatuagem Sem falar no certo vinho Eu queria mostrar uma coisa Correto? Essa é uma imagem que tem que entrar pra história Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por... Micos não tem fim mesmo Você que tá fazendo mico, continue fazendo mico Música Porque o gostoso é ver o último cantando, né? Música Aplausos 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 Não consigo parar Eu sou canela de povo Reteté de Jeová Estou nadando Mas eu enche não consigo parar Estou envolvido na glória Estou envolvido no manto Estou montando em casas Mas eu não estou suportando O rolo está descendo Enchendo este lugar Em lavaredas de fogo Em todo, em todo lugar Ela é vareda Ela é vareda de fogo Ela é vareda Ela é vareda de fogo É fogo, é fogo, é fogo puro É por isso que eu não mudo Não paro de adorar Jesus entrou aqui Não veio pra brincar Veio pra decidir, histórias vão mudar Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o teu lar Sabe aquela enfermidade, hoje o meu Deus vai curar Vai libertar o teu filho das bocas e da prisão Sabe aquele teu marido, vai marchar com o varão Sabe aquela tua filha, que vive na perdição Ela vai virar a líder de um grupo de oração Sabe aquela venti, será que derrubou contra você? Deus vai entrar na pele, ela vai se converter Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar Jesus entrou aqui, não veio pra brincar Veio pra decidir, histórias vão mudar Deus vai entrar na paz Aô, potência! Ela vai virar a líder do grupo de oração Sabe aquela feitiçera que tentou contra você? Deus vai entrar na pele Ela vai se converter Eu sou canela de fogo Reteté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Eu sou canela de fogo Reteté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Jesus entrou aqui Não veio pra brincar Veio pra decidir Histórias vão mudar Deus vai entrar na sua vida Vai restaurar Às vezes eu já estou descaído E tenho que querer ver que pagou um micu E vejo que na mesma noite Esse vídeo, nessa festa tão linda Alegre do Ministério Apostólico Reviver com esse povo Tira a mão do poço E abre agora Tira a mão da mão Gente, foi a coisa mais linda Que eu já vi na minha vida Olha o povo todo pagando Mico, dançando Imagina, lindo demais Aguarde você, vai conferir Arrocha o anjo aí Meu irmão Jacó lutou com o anjo No baão de jaboca Lutou a noite inteira Até o dia raiar Segurou firme e disse Não vou te largar Enquanto a minha bênção Você não entregar De tanto insistir O anjo lhe tocou E a bênção do Senhor Ele levou Se você quer receber A bênção do Senhor Não pode desanimar Arrocha, arrocha Segura o anjo aí Peça já tua bênção Meu irmão Arrocha, segura É só você clamar Que a vitória Ele vai te entregar Arrocha, arrocha Segura o anjo aí Peça já tua bênção Meu irmão Arrocha, segura É só você clamar Que a vitória Ele vai te entregar Jacó lutou com o anjo No baão de jaboca Lutou a noite inteira Até o dia raiar Segurou firme e disse Não vou te largar Enquanto a minha bênção Você não entregar De tanto insistir O anjo lhe tocou O anjo lhe tocou E a bênção do Senhor Ele levou Se você quer receber A bênção do Senhor Não pode desanimar Arrocha, arrocha Segura o anjo aí Peça já tua bênção Meu irmão Arrocha, segura É só você clamar Que a vitória Ele vai te entregar Arrocha, arrocha Segura o anjo aí Peça já tua bênção Meu irmão Arrocha, segura É só você clamar Que a vitória Ele vai te entregar Arrocha, arrocha Segura o anjo aí Peça já tua bênção Meu irmão Arrocha, segura É só você clamar Que a vitória Ele vai te entregar Arrocha, arrocha Segura o anjo aí Peça já tua bênção Meu irmão Arrocha, segura É só você clamar Que a vitória Ele vai te entregar William Nascimento participando dos micos Reviver 2013 na igreja É a igreja toda vibrando Fala pra gente como é que está nessa noite de tantas emoções? É sempre emocionante o Réveillon aqui na igreja Sabe? Não tem explicação Eu sempre fico sem palavras Sabe, gente? Quem não veio, perdeu Então curta os micos Se ouça Se veja aqui como foi a sua participação Não perca tempo No próximo mico Participe E você vai ver como é bom ser zoado no meio dessa galera abençoada aqui Um beijo pra vocês Fique com Deus Vamos lá comer a ceia, tá bom? Beijo, galera Beijo pra vocês Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó, Jesus Tenha dó, Senhor Prepare e leve aquele crente falador Se o pastor corta o cabelo E anda bem arrumado O sapato croma alemão E o seu terno importado Ele diz pra todo mundo E o teu pastor é vaidoso Só quem anda arrumado Tenha dó, Jesus Tenha dó, Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó, Jesus Tenha dó, Senhor Prepare